Queridos irmãos, a paz do Senhor, eu quero em nome da minha família desejar um 2015 abençoado para todos os irmãos aqui da congregação sede, para o pastor Seno, pastor Roberto, pastor Andrino que não está, pastor Davi que sempre trabalha aqui na sede, nosso amigo, prazer estar aqui com o pastor Sercal, um homem que a gente tem uma amizade muito grande, um amigo que Deus nos deu aqui em Criciúma, no tempo que ficamos ali na televisão, trabalhamos e estudamos muito junto a palavra, muito obrigado, quero convidar você a ficar de pé, pegar sua bíblia e vamos ler rapidamente um texto, um texto que está na epístola aos hebreus capítulo 4, versículo de número 14, epístola aos hebreus capítulo 4, versículo de número 14, se alguém do teu lado não tem uma bíblia, convide ele a ler a palavra de Deus com você, para que ele possa conferir aquilo que a gente fala com a sagrada escritura, quem achou por favor diga o amém, então eu posso ler, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente então a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, chegamos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudado em tempo oportuno, amém queridos, obrigado, sentai-vos, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Alguém pergunta quem escreveu a epístola aos hebreus, isso não é interessante, não é importante, isso até é conveniente pesquisar, mas não é assim tão importante, para que a gente possa ser abençoado ao ler a epístola aos hebreus, o que importa é o conteúdo da epístola e o que está escrito aqui, e o escritor aos hebreus claramente ele escreve aos judeus novos conversos, que estão saindo da visão da lei e estão adentrando e estão vivendo e participando da graça salvadora que foi revelada pelo Senhor Jesus Cristo. E quando esses judeus eles aceitam a Cristo, eles precisam romper muitas fortalezas mentais, psicológicas, sociais, espirituais, porque eles vêm lá da lei de Moisés e a tradição é muito forte, assim como aqui no nosso Brasil, principalmente no sul, em Criciúma, essa ascendência italiana e essa influência muito forte do romanismo e de outras religiões, assim que outras denominações que já são seculares e históricas, e nós precisamos romper com tudo isso. Mas quando a gente ouve o Evangelho e a gente coloca a voz do Espírito de Deus, acima das tradições, acima das teologias, acima das estruturas religiosas, e a gente passa a ouvir a voz de Cristo no nosso coração, aí a coisa começa a ficar boa. Começa a ficar boa porque a gente vai saindo das densas trevas da ignorância e adentra a luz, a luz da verdade que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o escritor aos hebreus, ele vai explicar para esses novos conversos judeus que Cristo, em primeiro lugar, ele é superior aos anjos, ele não pode ser comparado a nenhum ser espiritual, porque ele na verdade é Deus e está junto com o Pai. Depois ele vai dizer que Jesus, ele é superior a Moisés e que Moisés na verdade só dava testemunho dele. Lá no capítulo 4, depois de passar pelo entendimento de que Jesus é Deus, de que Jesus é maior que Moisés, que Jesus tem nele o final da lei, ele vai falando que Jesus, ele é maior do que Arão e tal, ele vai falando no capítulo 4 da peregrinação desse povo que sai do Egito para ir à terra prometida. Assim como nós, ele faz um paralelo. Assim como Israel sai do Egito, aquele que aceitou a Cristo saiu do mundo e ele teve uma grande experiência com Deus. Eu quero perguntar, quantas pessoas aqui já saíram do Egito e já conhecem a luz de Cristo? Levante a mão e dê a glória a Deus assim. O problema é que do Egito à terra prometida, há uma caminhada. E aí no capítulo 4, o escritor dos hebreus vai falando que muitos não suportaram o deserto, a caminhada, o efeito do tempo e eles foram morrendo no meio do caminho. E isso ele está falando para nós aqui nessa noite e está vivo, está latente dentro do meu coração essa mensagem. A geração que viu milagres, a geração que viu o Mar Vermelho abrir, a geração que viu o seu Deus engolir faraó nas águas do Mar Vermelho o seu exército, a geração que viu Deus matar os primogênitos no Egito, a geração que viu Sinai tremer, a geração que viu coluna de fogo, nuvem protetora no deserto, esta geração vendo todos estes milagres, na sua grande maioria, não conseguiu chegar na terra prometida. Qual é então a mensagem da leitura que eu fiz para os irmãos nessa noite? Cuidado! Qual é a mensagem que o escritor dos hebreus está querendo dizer para os judeus novos conversos e para a igreja de Cristiúma nessa noite? Cuidado com os teus passos, cuidado com a tua caminhada, cuidado com o que você vê, não se distraia da sua meta de chegar ao céu, põe os teus olhos em Cristo Jesus, coloque nele a meta da sua vida, coloque o céu como a herança, como a prioridade da sua vida, e você não vai se distrair com nada, você não tropeçará, você ouvirá homens falando, mas você vai equiparar a voz dos homens, com a voz de Deus revelada na palavra, e o Espírito Santo sempre vai dizer, que a voz do teu Deus é a voz final, a decisão vem dele, o sábio conselho vem dele, e quem segue a ele terá a vitória. Ele vai falando que Jesus é maior do que Arão, ele é um sumo sacerdote da nossa confissão, e ele começa a fazer uma relação entre a nova vida, e a vida antiga que nós tínhamos. Eu quero só deixar aqui para vocês, o meu testemunho em rápidas palavras, eu me lembro, eu acho que eu já contei isso aqui, se não conto de novo, os nossos telespectadores da RCE TV, podem ouvir isso, eu nasci numa casa, onde eu tive um pai alcoólatra, que muito me violentou, me bateu, me machucou, me faqueou, me deu surras de mangueira, com fio de luz, e ele bêbado, sempre jogou maldições sobre mim. Você será um homossexual, lá em Joinville onde eu nasci, tem a rua Blumenau, que é o ponto dos travestis, e ele dizia, um dia eu vou te ver lá, vestido de mulher, naquele lugar, você quando casar, sua mulher te trairá, você não tem condições de ter filho, você é uma maldição, você é um verme, você é um escroto, ele falava cada coisa para mim, que não tinha nada a ver. Mas com 16 anos de idade, eu saí do Egito, conheci Jesus, e vim para Cristo, com todos esses traumas, com essas amarguras, com essas marcas, com essas feridas, e muitas vezes, porque de tanto pecar, porque dos 12 aos 16, conheci as drogas, eu vinha na igreja, e me achava um lixo, me achava o último da fila, me achava o mais indigno, dentre os homens, mas eu conhecia a intercessão, desse Cristo, que está aqui nessa noite. que chega diante de você, quando você ora, e diga, eu estou aqui com você, até a consumação dos teus dias, eu estarei com você aqui, até a consumação dos séculos, estarei com a igreja, e eu sei te ouvir, pode falar, porque eu sou teu companheiro, mais chegado do que um irmão, adore a Deus, levantando sua mão, e dizendo, obrigado Jesus, ele te ouve, e ele leva diante de Deus, as tuas palavras, os gemidos da tua alma, e as verdadeiras intenções, que muitas vezes, não são bem traduzidas, por palavras de ignorância, que a gente fala na hora da ira. Hoje eu estou num dia muito triste, ontem a minha mãe, ela teve mais uma crise, fez uma cirurgia, meu irmão ligou desesperado, vou ter que enjoar em Vila essa semana, tumor no cérebro, voltou, e a gente vai convivendo, com essas dores, das percas, a gente vai convivendo, com as dores dos irmãos, que começaram a caminhada, e não estão mais aqui, a gente vai olhando, para obreiros, que estiveram conosco, e hoje já não querem mais, fazer a obra de Deus, pessoas que perderam o ideal, pessoas que perderam a vontade, de fazer a obra de Deus, e muitas vezes, o diabo fica soprando, como disse o Calinho, no seu hino, no nosso coração, não vale mais a pena, desiste também, é muito tempo, estou há 27 anos do Evangelho, você está orando, muitas respostas, você ainda não teve, é nestas horas, é nestas horas, que o sumo sacerdote, aparece, e o tempo oportuno, é esse, o escritor no Hebreu, está dizendo, que tempo é esse, quando Cristo aparece, de braços abertos, intercedendo por você, enquanto você ora, e Ele começa a te dar proteção, para você vencer, em mais um dia, olha para o irmão, que está do seu lado, pegue na mão dele, olha no olho dele, e diga assim, hoje é o tempo oportuno, para a tua vida, não vamos desperdiçar, a oportunidade, de sermos abençoados, nesta noite, nesse lugar, muito obrigado, em nome de Jesus.